Falei rapaziada, beleza? Estou aí com mais um vídeo para o nosso canal Thiago Dicas E hoje é o seguinte, vou estar repassando mais um conhecimento para vocês aí Que aconteceu aqui comigo, beleza? Eu bati um pouco de cabeça, eu não vou negar, bati um pouco de cabeça com esse veículo aqui Que tá totalmente fora do ensinamento aí que as oficinas ensinam, beleza? Esse carro aqui galera, já passou na mão aí de 3 auto elétrica aqui, beleza? E ninguém aí deu solução para esse carro, beleza? O que acontece? Ligava o contato aqui, ligava o veículo Você tá desengrenando ele aqui Automaticamente como vocês podem escutar aí, a ventura está acionada, beleza? E lembrando que, para a galera que fala, é o sensor Já trocaram o sensor, o sensor do veículo aqui é um sensor novo, beleza? E eu não vou correr o risco aí de trocar novamente E acabar dando prejuízo ao cliente, beleza? Que eu já vi que o sensor está ok, correto? Primeira coisa aí que a gente sempre, quando o carro tá com esse citom, a gente vai no sensor Mas o ideal aqui, ó Você sempre, quando o carro chegar com esse problema aí, ó Você vem aqui, ó, no relêzinho dele aqui, ó O relê é isso aqui Eu já fiz todos os testes aí, correto? Ele não está ligando direto, beleza? Quem está aí mandando o sinal para ele ficar ativando o eletroventilador aí É a central, beleza? Mas, o que acontece? Não vamos condenar a central aí de início, beleza? Pois a central desse carro aqui, o módulo dele aí não estava com problema algum Estava 100%, beleza? Eu vou estar mostrando lá na frente ali para vocês Um detalhe aí que Poucos eletricistas aí Mexem, beleza? Na hora que vem a fiarada ali, já fica com medo E o serviço não desenvolve Vamos estar indo lá na frente do veículo agora E eu vou estar mostrando para vocês aí com mais detalhes Como a galera sabe aí, ó Motorzinho Fire aqui, ele tem sensor Ele tem um conectorzinho aqui, ó A gente simplesmente conecta ele aqui, ele vai acionar Vai mandar o sinal para a central E a central vai mandar o sinal para o relê Do relê vem para a vintuinha ali, beleza? Só que Você desconectando esse sensor A vintuinha automaticamente Entra em modo de segurança, beleza? A central entende que o sensor está com problema E ele aciona a vintuinha aqui, correto? Modo de segurança Esse carro, ele desconectado Está entrando em modo de segurança, tudo bem Mas só que mesmo eu vindo aqui, ó No sensor conectando O carro continuava acionado Coisa que na hora que você conecta aqui, ó Se o sensor estiver em bom estado Ele tem que desarmar A central recebe o sinal do sensor E ele desarma a vintuinha Só vai armar nos 90 graus aí, beleza? Coisa que aqui não estava acontecendo Foi então aqui o seguinte Eu peguei aí, ó Vim aqui no módulo do veículo Conferir se não tinha zinab Aqui nos conectores Estava 100% A central aqui é essa, ó Beleza? Estava 100%, só que Eu pensei aqui Não vai ser problema de módulo Porque o módulo está acionando Foi então que eu decidi Abrir o chicote desse veículo aqui, ó Abri todo o chicote E para a surpresa aí, ó Da gente aqui, ó Esse chicote ele estava aí, ó Esses fios aqui Eles estavam juntos aqui, ó Dando contato Fechando contato, né? Às vezes até curto circuito Beleza? Como vocês podem ver aqui, ó Tem muito fio Deu dar uma clareada aqui Muito fio aqui dispelado Beleza? Tem fio demais, galera Ainda mais esses fios que vem Embaraçados aqui um no outro, ó Tudo fechando curto um no outro E lembrando, detalhe aqui Eu vou voltar ali dentro do veículo Ali para mostrar para vocês Esse carro aqui, ó Sempre quando eu ligava O contato dele O ponteiro aqui da temperatura Batia cá em cima Depois voltava Depois vinha aqui no meio Voltava Vinha aqui um Nesse ponto Voltava Ficava louco, pessoal O ponteiro aqui da Do combustível também Consequentemente estava Malucão aqui E é onde pega o defeito aí Que alguns eletricistas Pegam um serviço desse aí Um problemazinho desse aí E desespera, beleza? Não resolve o problema Deixa o cliente aí Ir embora sem solução, beleza? Voltando lá na frente agora Nesse caso aqui, ó A solução aqui A primeira solução O ideal seria nós trocar o chicote Beleza? Do veículo completo Para ficar um serviço garantido Mas Nós vamos estar usando o espaguete aqui Para estar isolando todos esses fios Beleza? Isolar todos esses fios aqui, ó Beleza? Aí logo após a gente isolar esses fios Bem isoladinho Para eles não ficarem mais fechando contato Eu Como eu já fiz o teste aqui, ó Já posso aprovar para vocês Que o plano do veículo está aqui O que que acontece? Eu afastei todos os fios aqui, ó Beleza? Estão todos afastados aí E Eu fiz o teste aqui, ó Desconectei O conector aqui Logo após ter afastado todos os fios aqui, ó Para não ficar fechando curto Ou mal contato Eu funcionei o veículo Eu vou tentar fazer aqui Mostrar para vocês Aí rapaziada Logo após nós ter Afastado todos os fios aqui Que está fechando mal contato E curto lá Nós vamos estar utilizando um sensor novo aqui, ó Esse aqui é zero Nós vamos estar Também Fazendo um certo jump aqui, ó Porque se Esse soquete desse Desconectou na verdade aqui Desse veículo está meio ruim Nós colocamos um fiozinho Só para aumentar o contato, beleza? Com ele desconectado aqui Nós vamos funcionar o carro ali Por obrigação A central tem que Acionar a vintoinha aí E ao nós conectar aqui, ó Ele tem que desacionar, beleza? O sensor desse veículo aqui Ele está com problema Funcionando o veículo aqui, ó Funcionando aí O veículo está direto Está aqui o sensor novo, ó Ele está conectando aqui, ó Beleza? Está reconectado Beleza? A vintoinha parou, beleza? A vintoinha parou A vintoinha está aí armando Certinho Na manhã ele tem seio Sofrando quente E a temperatura está trabalhando Acima do meio pouca coisa, certo? Que é o ideal aí O vídeo aí é esse Esse vídeo te ajudou Deixa o seu gostei Quem não foi inscrito no canal Se inscreva e é nóis Tamo junto Tamo junto